O deputado Pedro Henrique, o deputado Gladys Camelinho votou com o partido na votação anterior. Nós vamos apoiar a manutenção do texto. Eu ouvi atentamente o deputado que me antecedeu. Estou vendo que existe uma série de conversas a respeito do tema. O tema parece até tangenciar um pouco a legalidade, mas ele é um tema que se foi incluído pelo relator e pelas suas justificativas e que são claras diante da insegurança jurídica que se tem hoje naqueles anteriores, nas concessões anteriores de 93, há um clamor para que se haja uma simetria dentro do tratamento e que se possa continuar havendo a competição entre os portos e que essa competição seja uma competição sadia. Nós, não importa se alguma, somos contra fazer qualquer tipo de processo licitatório, pelo contrário. Mas existem alguns momentos que você precisa olhar o contexto, ver o que acontece para poder então tomar uma decisão. E esta decisão nesse momento é sensata. O relator acatou e nós então vamos dar esse apoio em função exatamente desse assunto. Eu venho de um estado que tem muitos portos, terminais, portuários, um estado que tem a vocação exportadora, tem uma vocação muito grande para o comércio internacional e nós temos diversas situações legais que fazem com que em determinado momento haja uma assimetria. É difícil se ver no Brasil ou no mundo um estado como o nosso que tem quatro grandes, cinco grandes terminais, um em conclusão e quatro em operação. E são terminais que servem a regiões distintas, a produtos distintos, mas, mesmo assim, competem entre si. Então, qualquer assimetria, há um desequilíbrio regional. Eu diria que Santa Catarina é um estado que o Brasil gostaria de ser. Ele é um estado que reflete aquilo que o Brasil gostaria de ser. Estado equilibrado, que tem um bom potencial, um grande potencial humano, que tem uma renda média per capita muito interessante, que tem uma qualidade de vida muito boa e que tem um comércio, que é um comércio voltado para o mundo. E nós temos que ver que essas questões são questões importantes. Eu coloco isso fazendo uma reflexão. Não estudei a fundo esse tema, mas tenho hoje a convicção, conversando com uma série de deputados, que é possível se fazer a defesa dessa emenda como o relator faz. Por isso, a gente vai encaminhar pela aprovação. Não tenho muita esperança de ver aprovado. Continue o texto, acho que vai ser destacado. Grandes bancadas estão contra o texto, mas fica aqui uma posição pela legalidade, sim, mas também pelo equilíbrio e pela simetria.